A paz de Deus, pessoal. Tudo bem? Eu estou bem, graças a Deus. E eu vim dar uma palavrinha pra vocês. Eu quero pedir desculpas novamente. Eu estou na fase do concurso e eu não estou tendo tempo pra ficar um pouco mais com vocês, conversar, né? Os e-mails também estão bem atrasados, as minhas respostas. Eu recebo em média de 50 e-mails por dia. Então, eu não estou tendo condições de respondê-los. E só eu que respondo. Então, está bem complicado. Então, eu quero que vocês segurem um pouco, não me enviem e-mail. Pelo menos até eu terminar essa fase do concurso. Pra quem não sabe, eu passei num concurso público. Eu estou na fase do estágio. E lá eu não posso utilizar de forma alguma o celular. Então, quando eu chego em casa, pensa. Está cheio de e-mails, está cheio de whats, está cheio de mensagens. Então, eu não consigo responder. Mas, eu passei aqui hoje porque eu senti no meu coração de dar uma palavra pra vocês. E essa palavra está em Jó. É uma palavra que, pra muitos, pode ser uma palavra até repetida. Porque todos, quando estão passando por uma aprovação, pensam em Jó. Ele, na palavra do Senhor aqui na Bíblia, ele foi um dos que mais sofreu em tudo. Jó perdeu tudo. Mas, eu não sei porquê. Desde ontem, eu estou com essa palavra, né? O Senhor está me incomodando pra falar essa palavra pra vocês. Então, hoje eu resolvi gravar esse áudio. Porque eu sei que tem muitas pessoas que estão igual a Jó, né? Jó, ele era uma pessoa que ele tinha tudo. Família, terras. Era um homem bem provido materialmente, né? E também em saúde. Com as filhas, com a esposa. Jó era um homem muito rico. Rico mesmo. E Jó era um homem muito temente a Deus. E nós, por que será, né? Nós pensamos, eu sei, porque eu também já pensei muito nisso. Por que que Deus fez com que Jó passasse tudo aquilo, né? Passasse toda aquela aprovação. Porque, na terra de Uz, né? Onde ele morava, ele era conhecido como um homem bom, honesto. E que ele temia a Deus. Então, por que que o Senhor permitiu que ele passasse tantas provações? Assim como você está se questionando. Por que que eu estou passando tantas provações? Eu não mereço passar por tudo isso, né? O que o meu marido fez, o que minha esposa fez. Isso está latejando no meu coração. Porque eu não mereço, né? Eu fui um homem bom, eu fui uma esposa boa. Ou até mesmo você pode estar pensando, não, eu mereço. Eu mereço passar por tudo isso. Mas não por muito tempo. Porque eu me arrependi. Não é assim que a gente fala? É assim que a gente fala. Quando a gente está sofrendo, a gente fala isso. E eu percebi, porque alguns e-mails que eu respondi, as pessoas falavam assim, Ah, o Senhor tem tocado no meu coração para eu restaurar meu casamento. Nossa, nós somos tão enganados por nós mesmos. Pelo nosso ego. Nós não restauramos nada. Nós não temos poder de nada. Nós não somos nada. Nós somos pó. Da terra nós viemos e da terra nós voltaremos. Então, quando eu recebi um e-mail e a pessoa falou assim, Então, eu quero muito. O Senhor está tocando meu coração para eu restaurar o meu casamento. Eu fiquei pensando, meu Deus. Como nós, até na aprovação, até na angústia, nós somos tão soberbos, nós somos tão orgulhosos. Eu falo nós, porque eu também sou assim. Quando eu estou passando por uma aprovação, eu não quero passar por aquilo. Nossa, Senhor, mas eu estou te buscando tanto. Eu sou tão crente. Mas será que nós somos tão crentes o suficiente para não passar por aquilo? Porque a aprovação, ela vem para o justo e para o não justo. Não é só para aquela pessoa que está no mundo. É para nós também. Então, ontem essa palavra ficou martelando no meu coração. Jó, um homem temente a Deus, um servo do Senhor. Por que ele passou por tudo aquilo? Porque Jó foi perdendo tudo. Jó perdeu os filhos, morreram. Jó perdeu a saúde. Jó perdeu toda a sua riqueza. Mas Jó, ele temia o Senhor, ele confiava no Senhor. Ele era um homem temente a Deus. E para as pessoas que estão passando problemas no casamento, o que Jó tem a nos mostrar? Jó, ele tinha um valor dentro dele, um valor moral muito forte. A coluna da sustentação da casa dele era Deus. Por quê? Porque Jó, ele era temente. Então, quando nós estamos passando por uma situação no nosso casamento, a primeira coisa que a gente quer é sair daquilo. E é sair do quê? Não é da aprovação. A maioria das pessoas querem sair do casamento. E daí vem os outros falando. Nossa, você não merece passar por isso. Você está passando por tudo isso. É uma vergonha. Olha o que o seu marido está fazendo com você. Ele já está com outra, gastando todo o dinheiro, passeando. Você está aqui sofrendo. Da mesma forma que as pessoas falavam para Jó. Nossa, você está perdendo tudo. Você é um homem tão temente a Deus, você está perdendo tudo. Não é verdade? Mas Jó, ele sabia que ele não estava perdendo. Ele sabia que ele seria justificado. Tanto que ele sempre dizia, está aqui no versículo 19, 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. É como quem diz. Porque eu sei que o meu Deus está vendo tudo o que eu estou passando. E no momento certo, ele me justificará. Porque é Deus que nos justifica. Às vezes as pessoas ficam querendo uma justificação para tais fatos, para tais atos. Querem se justificar. Ah, porque meu marido está fazendo isso, então eu também vou fazer isso. Você está fazendo o que está no teu coração. Se a vingança, se a mágoa tomou conta do seu coração ao ponto de você querer a vingança, aí sim, siga em frente. Mas, de nenhuma forma isso agrada o coração de Deus. O Senhor, ele quer de nós a retidão. Jó, passando toda essa aprovação, ele dizia que ele manteria, né? Ó, e Jó 27 está escrito assim. Ele era íntegro. A minha justiça me apegarei e não a largarei. Não me reprovará o meu coração em toda a minha vida. Ou seja, não importa o que aconteça, não importa o que esteja acontecendo. Eu sei que o meu Redentor vive. E no momento certo, ele me justificará. Tem muitas pessoas que estão querendo um pedido de desculpas, um pedido de justificativa, né? Do cônjuge. Ele não vai fazer isso. Até porque, na mente dele, ele foi viver a vida dele. Eu sei que muitas pessoas são até românticas. Mulheres são românticas, né? Querem que o milagre aconteça e os maridos voltem totalmente quebrantados. É tão engraçado porque, na maioria das vezes, não é isso que acontece. Pra você ouvir um desculpa, um me perdoa, é muito difícil. Eu não digo que não aconteça. Acontece. Mas dizer que, olha, eu vou me entregar ao Senhor, não. É muito difícil. Só que, se você, que é a parte mais forte dessa relação, se manter firme, fiel a Deus, né? Aguentando as provações, aí sim, o Senhor vem e te justifica. Sinceramente, muitas pessoas, hoje, elas buscam soluções rápidas. Muitos vão a tribunais de divórcio. Tem pessoas que querem a restauração do casamento e falam, olha, eu fui procurar o divórcio, eu dei entrada, porque meu marido tá fazendo isso mesmo. Mas, gente, não é uma situação meio esquisita? Você querer o divórcio e querer a restauração? Ou você quer a restauração, ou você quer o divórcio. Ninguém que quer a restauração vai buscar o divórcio. Então, as pessoas têm que confiar no Senhor, não é no homem. Não é no que seu esposo diz, não é no que sua esposa diz. Você tem que confiar no Senhor. Eu digo isso porque, em meu deserto, eu confiei no Senhor. Porque, se eu fosse confiar no que meu esposo falasse, no que ele falava na época, eu estaria perdida. Pelo contrário, ele minava toda e qualquer chance de reconciliação. Tanto é que eu não falava mais nada da minha boca. Ele não ia ouvir que eu queria voltar, que eu queria restauração, que eu queria família. Não. Por quê? Porque não adiantava. Ele estava em opressão. A pessoa, quando está cega espiritualmente, ela quer tudo menos dizer que está equivocada. na mente dela está certa, ela seguiu a vida dela, ela vai seguir o caminho dela sem você. Muitas pessoas falam assim, meu marido falou que está com outra, que isso, isso, aquilo. Será que ele me ama? Não ama. Vou ser sincera com você. Nesse momento, ele não ama. Ele não ama nem a ele. Como é que ele vai amar você? Então, o que ele está falando é verdade. Ele não te ama mais. Só que o Senhor é aquele que limpa, purifica. O Senhor é aquele que dá um coração novo, que transforma. O Senhor é aquele que tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. É esse o nosso Deus. E nós temos que confiar nele, independente de qualquer situação. É nele que nós temos que confiar. Outra coisa. As pessoas estão cada vez mais buscando pessoas para problemas dentro do casamento. Isso é errado. Tanto para sair do casamento, quanto para permanecer no casamento. Nós temos que nos amparar no que a Bíblia nos diz. No que o Senhor nos diz. A sua intimidade com o seu marido, guarde para você. Tem pessoas que querem conselhos, que misericórdia. Se a pessoa não tem intimidade com o marido dentro da casa dela, ela vai querer expor essa intimidade num grupo. Ou vai querer expor essa intimidade por e-mail. Gente, orem a Deus. Aquilo que te incomoda, aquilo que tira o teu sono, não é de Deus. Porque se você orar, o Senhor coloca paz no seu coração, se for dele. Agora, se não for, não é de Deus. Aquilo que te incomoda, que você acha que está errado, que está errado no seu casamento, que você tem que melhorar, aquilo lá o Senhor vai falar no teu coração. O Espírito Santo de Deus nos revela a cada momento. Se você estiver em retidão diante do Senhor, buscando ele de puro e sincero coração, o Espírito Santo vem e te mostra onde você está errando. Você não precisa de A nem B. Você não precisa. Você precisa de Deus. Você precisa querer ter Deus na tua vida. diariamente, não só agora, nessa aprovação. Porque se você não buscar a Deus com sinceridade agora, depois seu casamento vai para a ruína de novo e você vai estar no mesmo lugar que hoje você está. Quem fala isso é porque já passou por isso. Então, vocês se atentem. Atentem. Deus jamais tem prazer no sofrimento dos seus filhos. Deus, de forma nenhuma, o Senhor, ele não é aquele maquiavélico, maligno, que ele fica aqui como se ele estivesse induzindo as pessoas ao erro, induzindo as pessoas a pecarem de forma alguma. Só que nós, falhos humanos que somos, nós temos que entender verdadeiramente a grandiosidade de Deus. Jó, por mais que ele era um homem temente a Deus, ele não o conhecia. Tanto que ele falou, antes eu não o conhecia, como hoje eu conheço. E Deus quer que você o conheça de puro e sincero coração. Para você falar, eu não conhecia a Deus antes desse meu deserto. Mas por causa desse deserto, eu comecei a buscá-lo. E hoje eu o conheço. Hoje ele está aqui. Deus, para mim, era muito distante. Eu já falei isso várias vezes para vocês. Deus, para mim, era um ser muito além, maioral, distante. Por que ele ia perder tempo ali comigo? Só que hoje o Senhor está aqui do meu ladinho. Tudo que eu faço, eu estou ali conversando com Deus. Se eu estou no carro dirigindo, eu estou falando com Deus. Se eu estou no meu serviço, eu estou falando com Deus. Porque o Senhor, ele quer que nós o conheçamos, assim, verdadeiramente. Em Jó 42, capítulo 5, dá para entender o que faltava na vida de Jó. O que levou Jó a passar por todo esse deserto. O objetivo principal é que ele tinha que conhecer o Senhor verdadeiramente. Ele fala assim, antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Porque depois de tudo que o Senhor fez na vida dele, depois que o Senhor transformou a vida dele, que Jó, ele teve tudo em dobro, ele o conheceu verdadeiramente. E o Senhor não quer que você passe por tudo que Jó passou. Não, você não precisa passar. Se você realmente o reconhecer da forma que ele tem que ser reconhecido, você não vai precisar passar por isso. O Senhor não tem prazer em castigar os seus filhos. Assim como nós que somos pais, não temos prazer em castigar os nossos filhos. Você o repreende para o bem dele. Você quer o melhor para o seu filho. Assim, o Senhor também quer o melhor por nós. Ele quer o melhor para a nossa vida. E o melhor para a nossa vida, nós que temos família, é a nossa família. É os nossos filhos jantando com os pais. É o tempo precioso que nós temos que ter com o Senhor e com a nossa família. É isso que o Senhor quer. Então, quando nós chegamos lá no capítulo 42, que é o capítulo da minha vida. Eu já falei em alguns áudios que o capítulo 6... Não, o capítulo... Deixa eu ver aqui se é o 6 ou é o 8. É o 6. No capítulo 6... Está escrito assim. No capítulo 6, versículo 8. Está escrito assim. Quem dera que se cumprisse o meu desejo e que Deus me desse o que eu espero. Já falei pra vocês que um dia eu fui na igreja... Sabe aquele dia que você fala? Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. Eu fui na igreja e tinha um irmão de fora. Ele é cego. Ele vem fazer tratamento aqui na minha cidade. E ele tem um dom terrível na palavra, na exortação. E ele falou assim. Hoje você entrou aqui dentro perguntando ao Senhor. Você quer ouvir a voz do Senhor. Você quer uma resposta. Você quer que Deus fale com você. E hoje o Senhor te responde. Aquilo que você perguntou no capítulo 6 de Jó, versículo 8. Gente, eu quase pulei assim do banco, sabe? Estava escrito assim. Quem dera que se cumprisse o meu desejo e que Deus me desse o que eu espero. E você está falando isso para o Senhor. E o Senhor te responde. Lá no capítulo 42. Só que a resposta do Senhor, essa resposta é você mesmo, através da tua fé, respondendo. Bem sei eu que tudo podes. E nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Gente, olha que lindo. Eu chorei. Eu chorei que nem a Nanda, tá? Chorei como que ela se afogou nas lágrimas. Eu adorei isso. Eu me afoguei nas lágrimas de tanto que eu chorei. Porque foi maravilhoso. Eu vi claramente o Senhor falando comigo nessa palavra. Porque era a palavra da minha vida antes mesmo de eu ter qualquer problema no meu casamento. Tudo. Quando eu pedi uma confirmação para Deus, vinha a palavra de Jó. E no capítulo 6, versículo 8, estava quem dera que se cumprisse o desejo do meu coração. Essa palavra é linda. E Jó, ele foi coluna de sustentação da tua casa. Então, seja coluna de sustentação da tua casa. E deixa que o Senhor seja o alicerce. Seja sábio. Não é por causa que você está passando essa tribulação, você vai colocar tudo a perder. Não seja uma mulher tola. Não seja um homem tolo. Os homens que estão escutando isso, o Jó não abandonou a esposa dele em nenhum momento. E ela ficou do lado dele para ver tudo o que Deus tinha feito. Porque ela também sofreu. Ela perdeu os filhos. Ela perdeu tudo. Imagine o sofrimento de uma mãe perdendo todos os filhos. Eles perderam todos os filhos. E Jó sempre ali. Me manterei firme na retidão, na integridade. Então, você, embora você esteja passando por tudo isso, não importa o que seu cônjuge está fazendo. Você não tem que mostrar para ele. Muitas pessoas perguntam. Mas, olha, eu não tenho nem contato com meu marido. Como ele vai ver que eu mudei? Ele não precisa ver que você mudou. O único que precisa saber da tua mudança é Deus. Porque é Ele que faz. Não queira mostrar para as pessoas o que você está fazendo, o quanto você mudou, o quanto você é boazinha. Não queira. O Senhor é quem te justifica. E Ele vai te justificar. Então, hoje, meus irmãos, essa palavra veio do fundo do meu coração. Sejam crentes, fiéis, tementes, como Jó. Esperem, aguardem. E tenha fé. Aquela fé que move montanhas. Aquela fé que é inabalável. Aquela fé que você pode saber notícias. Você pode ter alguém para vir falar no teu ouvido. Você vai permanecer firme, porque você vai falar, quem me justifica é o Senhor. Eu estou aqui. Estou bem. Porque hoje eu estou no caminho do Senhor. É só isso que me importa. Ah, mas você não quer a restauração do teu casamento? Deus é que sabe. Porque hoje eu me guio pelo que o Senhor fala. E não pelo que os outros falam porque eu vejo. Porque eu não quero ver com os meus olhos. Eu quero crer e ver com os olhos da fé espiritual. Porque os meus olhos me fazem pecar. Quando eu vejo algo que não me agrade, a minha boca já quer falar. Então, os meus olhos vão ver agora o que for espiritual. O que for espiritual, eu me alimento. O que não for, eu retiro da minha vida. Façam isso e vocês verão a diferença. Por esse dia, o Senhor tem grandes obras para fazer. Mês de outubro choveu de testemunho. E mês de dezembro vai ser benção, benção. No Natal, vai ter muitas famílias unidas novamente. Ano novo, então, nem se fala. Porque eu creio. Porque o meu Redentor vive. Ele vive. Amém? Deus abençoe a todos.